Olá, meu nome é Ana Cláudia e sou o blog Viajando com Papel e Tinta E no vídeo de hoje estarei fazendo um balanço das leituras de 2019 Então, vamos começar? Ao todo em 2019 foram 86 livros lidos E foram bastante obras concluídas e eu gostei muito desse resultado Então foi o ano que eu mais li livros Também foi o ano que eu descobri audiobooks que ajudou muito Desses 86 livros, 43 foram escritos por homens e 41 por mulheres Com relação a nacionalidade dos autores, que eu mais li foram autores americanos, 22 autores Seguido do Reino Unido com 16, em terceiro lugar fica o Brasil com 11 livros Seguido do Japão com 7 volumes de Fumetta Alckmin A França com 4 livros A Irlanda e o Canadá com 3 livros A Alemanha, Austrália e Portugal com 2 livros cada A República Tcheca, Malawi, Líbano, Itália, Grécia, Gana, Estônia, Equador, Egito e Colômbia Um livro cada Novamente então o país que eu mais li foi os Estados Unidos Com relação ao gênero foi bastante variado Teve poesia, ficção histórica, YA, quadrinhos, romance policial, thriller, suspense, romance de informação, realismo mágico Mas com certeza os mais lidos foram romance policial, fantasia e ficção científica Que são os meus três gêneros favoritos Autores esse ano foram nove releituras Eu costumo fazer releituras de livros Isso dá uma perspectiva diferente da obra Nos ajuda a ver pontos que a gente tinha ignorado na primeira leitura Com relação a conhecer novos autores eu fiquei muito feliz com o resultado Dessas 86, 50 foram autores novos Então esse ano eu conheci 50 autores novos, estou bastante feliz Eu amo conhecer novas escritas, novos universos E esse foi um ano de bastante descobertas Dessas 86 leituras eu já assisti adaptação de 10 delas Esse ano eu comprei um Kindle Então eu tenho lido bastante na versão digital Mas autores foram 66 leituras no formato físico Que eu tenho um livro na estante E as demais foram no formato digital O que totalizou 25.498 páginas O que dá uma média de 290 páginas por livro Esse foi o meu balanço de 2019 Espero que vocês tenham gostado Beijos e até a próxima Tchau